Bom dia a todos, venho hoje falar-vos sobre como deixar de fazer copy-paste no desenvolvimento da aplicação da Lenda Select e da Lenda Spawn. Vou começar por me apresentar, o meu nome é Sara Sil, há muitos de vocês já o conheço, atualmente estou a trabalhar na Zon e pela Electronication. Sou diretora de aula de certificação de Microsoft, sou licenciada na Atlântica e sou mais recente em Microsoft em Portugal. Primeira mulher, é verdade. Faço parte também de várias comunidades, onde eu sou mais ativa. Onde eu sou mais ativa, onde estou mais ativa, mas estou na descrição para a lista programada. Ok. Nós hoje, o que hoje andei foi um tema que eu tenho me dado com algum interesse nos últimos meses. E para começar, vou fazer um bocadinho da introdução e da motivação sobre este tema. Depois, também vou falar como podemos fazer a partida de coelho e fecheiros, o que são as portable libraries, a portable libraries e o padrão de desenvolvimento em viver. Vou falar algumas bibliotecas que consideram importantes. Depois, conclusões. E também ao longo da apresentação vou tentar mostrar a experiência que eu tive com isto. Porque inicialmente eu estava a sonhar de uma coisa, depois entrei no pesadelo e o resto vou responder. Ok. Alguns de vocês já sabem, e já conhecem, que eu sou portentora de algumas aplicações na Windows Store e na Windows Store. Atualmente, tenho que ter, se calhar, online, 18 aplicações, assumando tudo. Alguns são comuns, como é o caso aqui, que eu considero as 6 aplicações, mas no fundo são 3, não é? Ok, então se eu pensar assim, tenho 2 plataformas, tenho 3 aplicações, isto são igual a 6 projetos, 6 projetos... Ok, 6, 3. Então, e as outras que eu também tenho? Vamos a pensar, 10 aplicações, uma para a Windows Store, para a Windows Phone, 10 vezes 20 projetos. O código é igual a bem, fazer manutenção, desenvolvimento disto, dói. Ok, o que é que acontece muitas das vezes? É que isto vai originar com o que a gente repita código. Isto vai originar com o que a gente faça a mesma tarefa de 2 meses. E, quando eu encontro um bug numa das plataformas, em Windows Phone ou no Windows Store, depois tenho que ir a um outro projeto, porque o código é igual, supostamente, o mesmo é retalto. Então, de sempre, eu linko lá para o outro e não produjo as coisas. Isto é extremamente desagradável e, com isto, é o que acaba por me acontecer. Vou ter menos tempo para fazer novas funcionalidades. Ou seja, vou apresentar menos funcionalidades, parece que a aplicação nunca anda para a frente. Depois, vou ter um tempo também para outras tarefas, explorar os conhecimentos dentro da própria plataforma. Por exemplo, eu gostava muito de pôr o Galinho a jogar com o meu device, no Anet, e quero jogar com um jogador online. Eu gostava de fazer isso. Mas eu tenho tempo, porque a vez que eu começo a brincar com as minhas aplicações, eu ando sempre a corrigir coisas de um lado para o outro e para fora. E, se eu tivesse as coisas de outra forma, se eu tivesse o código partilhado, eu depois conseguia desenvolver-me muito mais e apresentar-me muito mais funcionalidades. Depois há outra coisa, que é o custo. Se calhar, para uma empresa que tem um empregado a desenvolver, o empregado vai fazer a mesma coisa duas vezes para ter um custo a demorar. Para mim, se calhar, o meu custo são horas de sono que eu perdo, que eu não tenho. Se calhar, que eu gostava de ter. Se calhar, às vezes, até gostava de trabalhar nas minhas aplicações. Mas, pá, vou perder ali uma ou duas horas. É, pá, preciso descansar, vou dormir. É um bocado, às vezes, o que nos acontece. E depois isto tem um fator. Para quem não gosta da nossa fazer a mesma coisa e que já tenha acontecido isso durante algum tempo, porque o meu trabalho às vezes acontece, estamos por cair numa desmotivação que acaba por não ser agradável. Eu falo um bocadinho também pelas experiências que tenho tido. Eu gostava, por exemplo, de desenvolver muito mais coisas nas minhas aplicações, mas é mesmo, tal coisa de, tem que fazer para um, depois tem que fazer para o outro, e depois, pá, é aquela sede que pode desmotivar. Portanto, vamos, então, agora, começar a ver como é que podemos contornar este problema. Bem, há algum tempo atrás, uma das possibilidades que nós tínhamos de, digamos, partilhar código, seja em que tipo de projeto for, neste caso estamos a falar de universitórios e da universitórios, mas que podia ser de outro tipo de projeto, era fazer partilhas de cheiros de código, de que forma? Nós podemos, como dizemos, adicionar um cheiro a um projeto, nós podemos dizer que queremos adicionar um cheiro novo, ou um existente, e ao dizer que queremos adicionar um cheiro existente, podemos dizer que queremos apenas link-á-lo, ou seja, ele está no projeto A, e agora no projeto B quero usar aquele mesmo código, faço link, o cheiro vai estar sempre no projeto A, e apenas link-á no projeto B. Ou então, de outra forma, como eu também agora vi ao fazer pesquisa para a apresentação, que é ter uma pasta com um código partilhado, e, ou seja, o cheiro nunca vai estar fisicamente em nenhum destes projetos, vai estar numa pasta física fora, e depois é apenas linkado com estes projetos. E a parte não é mau, porque pode ajudar a não ter problemas de eu apagar algo neste projeto, que leve isso atrás, e depois este projeto que estava linkado, esquecem-se dele, e vai tudo para o ar. Então, se tiver aquela pasta, tanto cuidado, acaba... Mas, portanto, é um bocadinho discutível. Depois, quando nós fazemos isto, como é que a gente consegue aqui diferenciar as incompatibilidades? Através de diretivas, porque eu em um dos fones uso o using XPTO, no outro, no Windows Store, eu vou usar o using XPTO. Então, através de diretivas, eu vou dizer, olha, se estás aqui no Windows Store, usas este using. Se estás aqui no Windows Store, usas este. Outra forma também, que já vi alguns exemplos disto, é usar classes em métodos parciais. As classes parciais deixam-me, assim, um bocadinho trascender. Não é muito comum vermos isto. Nas classes parciais já estamos habituados a isso. E pronto, o que é que acontece? Alterna o projeto A, imediatamente o projeto B vai ficar com essa alteração. Depois é preciso andar aqui a ver se, estou para o alter aqui, depois não criar problemas no outro projeto. Acaba por ser, tipo, uma ajuda, mas ao mesmo tempo, ai tal, não pode ver se não. Então, um bocadinho por aquilo que eu já passei, num projeto meu, que implementa desta forma. Para ver até que ponto é que eu consegui ir a algum lado com isto, até que ponto é que era boa ou não. Mas tá, aquilo que eu estava a falar, sobre as diretivas. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui duas diretivas, uma para além das oito e outra para além das oito. Podemos definir as diretivas se nós quisermos. Isso é nos permitido. E temos aqui um dos primeiros problemas que eu vi, que eu encontrei quando comecei a trabalhar com este tema. O que é que tu tens um converter para um dos fontes e tens um converter para um dos oito. E pensas, ah, um converter para além, um converter para além, então o código é igual. Tipo, vou é partilhar isto porque eu não vou estar a precisar fazer o meu código. Mas existem divergências. Porquê? Porque os namespaces do iValue Converter não são iguais nas duas plataformas. E então a única forma que eu aqui tenho de partilhar o código é mesmo através disto, da partilha do ficheiro e depois usar as diretivas. E aqui eu consigo-vos mostrar, para além da diferença do using, consigo-vos mostrar outra diferença, que é no StreamCooker e no CookerInfo, que é onde eles diferem. E muitas das vezes estes converters fazemos uma vez, no início, ou até confiamos de projetos em projetos e nunca mais nos mexemos. E apenas, nós não conseguimos ter apenas um ficheiro sem diretivas, sem nada e ser assim. Se calhar vai aparecer entretanto soluções e até mesmo que está a estar a uma solução para contornar isto. Mas pronto, neste momento, uma das soluções para partilhar, por exemplo, converters, seria desta forma. Para mim, neste momento, é o caminho mais correto. Só que há um problema, é que isto pode trazer muita refusão do código. Porquê? Porque, pelo meio, vamos mantendo diretivas e diretivas e assim, vamos distinguindo, olha, para o 1.2.4 e assim, para o 1.2.8 e assim, para o 1.2.8 e assim, desta forma. E depois, pode tornar uma grande confusão para nós compreendermos o que é que o código está a fazer. E é preciso ter muito cuidado com isto. Depois, relativamente às classes, os métodos parciais, o que é que nos vão permitir? Vão permitir, pronto, nós tenhamos funcionalidades, partilhadas para as fecheias. Depois, podemos criar especificidades de plataforma, ou seja, tenho o meu fecheiro .cs e depois, em uma plataforma, posso ter o meu fecheiro .windows8.cs e que aí, como estou a usar classes parciais, ter um método ou uma forma de implementação para aquela classe. Depois, isto depende muito do problema que nós temos no momento, que pode ser uma boa até alternativa relativamente às diretivas. As classes parciais são marcadas com a keyword personal, mas depois, quando são compiladas, apenas vamos ter uma única classe. E se usarem o Reflector para ver o conteúdo de uma DLA, vocês vão conseguir provar-se. Separar as funcionalidades específicas, como já tinha falado. E, pronto, também, retornamento aos métodos. Aqui tenho, pronto, o que podemos fazer. Por exemplo, este data source pode estar partilhado pelos dois fecheiros e, depois, para cada plataforma, definam especificamente aquilo que é preciso. O exemplo mais fantástico para isto, que está mesmo muito bem feito, apesar de que há algumas pessoas até criticam a forma como foi feita e assim. Eu não me vejo como crítica, acho-me fantástico. Foi que o autor da biblioteca, o Grande André Amulai, começou a construir isto, se eu não estou em erro, na framework 3.5. E ele atualmente tem, assim, um conjunto de projetos, porque ele tem o arquiteto disponível para várias plataformas. Na realidade, depois de andarmos a brincar um bocadinho com isto e perceber como é que ele fez isto, conseguimos perceber que ele consegue fazer uma vez o código e depois linkas fecheiros para todos os projetos. Bem, mas isto é uma trabalheira, porque eu perguntei a fazer a Biblioteca Porta Bom Dixo, porque nunca consegui descobrir onde é que estavam os fecheiros, em que momento do tempo é que ele criou o seu fecheiro, porque, apesar que os fecheiros dizem onde é que está, mas há uma estrutura, eu vou-vos mostrar agora na minha bebe. Estão aqui, na demo, na demo não. Isto é o código do teu arquiteto, ele tem várias soluções, eu estou só aqui a mostrar a solução do Windows 8 e do Windows Form. Então, basicamente, se virem aqui este, consegui ver, não consegui me alentar o rato? Pronto. Este simbolozinho indica que o seu fecheiro está aluncado. E, por exemplo, aqui o RelayCommand, basicamente, ele vai estar, peraí que eu estou no projeto deste, já estou aqui no projeto deste. Este RelayCommand, ele foi criado quando a criação de 3.5. Se eu agora, se eu agora chegasse aqui, vamos fazer a experiência e vamos adicioná-lo, o que que eu vou fazer? Eu vou dizer, existe, quero adicionar um já existente, vou andar para trás, aqui, estão a ver as pastas de projetos, que eu quero trabalhar para o seu texto. Ok, aqui, Command, e, então está, e este, se eu não entendo não. Ok, se eu for também. Pronto. E aqui está, viram o que eu quero fazer? Eu vi aqui esta setinha e tenho duas possibilidades, e agora faço, ok? Porque, desta forma, eu acabei de limitar. E ele, neste caso, tem os fecheiros dentro dos próprios projetos e não... Outro exemplo daquilo que nós estávamos a falar, relativamente a ter as classes parciais, eu encontrei aqui um exemplo muito engraçado, que é este, é esta, é esta classe, este fecheiro. Basicamente, eu aqui não tenho o microphone.cs, só tenho o ponto Windows 8. Mas, se vier aqui, ou o Windows Phone, já cá o tenho. O que que acontece? O que é que ele manteu... O namespace de todos os projetos é sempre o mesmo. Porquê? Porque, agora, em todas as plataformas, estamos sempre a chamar o mesmo namespace, e não haver diferenciação de plataforma. Não me interessa. Seja em qual plataforma estiver, o namespace é sempre o mesmo, não é sempre o mesmo. Por exemplo, no caso do Windows Phone, ele partilhou, ele está a limpar com o fecheiro já existente e está a usar diretivas, porque foi possível e porque fez sentido. Mas, ao nível do Windows 8, isso já não acontece. Ou seja, ele acabou por ter que criar a própria função, a própria implementação do Windows 8, não limpou o fecheiro porque não fazia sentido, até para não complicar em termos diretivos. ou se calhar até poder ter usado diretivos. Mas ia complicar e assim ficou muito mais limpinho. E acho que aqui temos um bom exemplo de como implementar isto. Ok. Agora, pronto, já temos uma noção sobre a partilha de fecheiros. Vamos agora falar de algo que para muitos é novo, para outras pessoas que já não é. E é um tema que eu acho que está-se a começar a falar e acho que no futuro ainda se vai falar mais. Pelo menos, eu gostava de ainda explorar mais este assunto no sentido de maximizar todo o meu desenvolvimento. Então, uma Portable Pass Live é uma mais-valia de desenvolvimento. Por quê? Porque vai permitir criar Portable Assemblies. E o que é isto? Isto não é mais do que, eu criei um projeto que vai ser partilhado, seja num projeto de Windows 8, seja num projeto de Windows 8 e vai ser compatível com estas plataformas. Mas eu vou ter uma restrições. Eu não vou ter disponível tudo aquilo que eu tenho normalmente num projeto de uma plataforma disponível. Digamos que eu vou ter um subconjunto de tipos destas... Estas premortos... Estas premortos... Estas portas? Estas portas? Sim. E... E, consoante isso, eu depois vou ter mais ou menos... Consoante mais ou menos os targets que eu definho, depois eu vou ter mais ou menos tipos disponíveis. Depois, depende um bocado da intersecção de todos. E de forma que nós podemos conseguir ver isto. Aqui, neste quadro, eu tenho algumas dúvidas que estão totalmente atualizadas. Eu tenho isto do MSDR e andei a pesquisar um bocado para tentar perceber se realmente era a última diversão. que um bocado em dúvida. Mas pronto. Dependentemente disso, nós conseguimos, através disto, deste quadro, conseguir concluir o que é que nós temos disponíveis. Se repararem, ao nível da Windows Store, a Silverlight, que suporta tudo. Certo? Mas depois, se formos ver ao nível da XBOX, que temos I60, nós só temos o Core e o XLink. Certo? Então, se eu interceptar o target XBOX com o Windows Store, o que é que eu vou ter apenas? O Core e o XLink. Certo? Ou seja, eu vou ficar limitada porque estou a pôr um target de algo que me tira depois outros tipos. E aquilo que eu não tenho, porque eu tenho que ter projetos tanto para o Dotnet 4.0 como o 4.5, o que eu não tenho? E onde eu tenho mais incompletabilidades? É o nível de Windows Phone 7.5 e o Dotnet 4.0. Existem muitas incompletabilidades aqui e muitas limitações. E é preciso também ter isso em mente. Também porque na plataforma 4.5 foram introduzidos novos conceitos que a 4.0 não tem. E que depois, quando nós tentamos implementar, como se faz, digamos, ao nível da 4.5, depois ao nível da 4.0 não tens acesso e ficas no cá, ó, não consigo fazer isto e a pessoa vai gostar. No entanto, já começam a aparecer soluções para contornar isso. E eu próprio vivia estes problemas todos e nós já vamos ver isso. Depois, também, acho que é muito importante, nós conseguimos perceber quando estamos perante uma classe célula, é portable ou não é portable. Porque eu posso enumerar todos os namespaces e todos os tipos que eu tenho acesso, mas, assim, assim, a partir de, se calhar, não conseguimos associar logo que este namespace vai conter estas classes todas e por aí fora. Então, a sugestão será sempre consultar o MSDN que nos informa sobre se é portable ou não, através de um ícone, tanto as propriedades como as classes. E, depois, no final de cada documento tem sempre a informação da versão. Relativamente à criação, à definição dos targets da portable class, claro, eu tenho dois momentos em que eu posso definir ou alterar. que é, no início da criação do projeto, e depois, ao longo de todo o projeto, eu consigo definir novamente os targets, que é ótimo. Por exemplo, já me aconteceu, eu tenho definido o Starlet. Ah, está tudo. O x-box, normalmente, não, 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 não. Normalmente, ah, é tudo. E depois, vou, ou não, o que é, tá, como é instalando aqui isto? Pim, bate na trava, porque, ah, e tal, isto, estas referências são só para este, para esta combinação e tens aí uma referência que não te permitem. E, pronto, e às vezes, até depois vamos ver, ah, esta é a referência, eu não preciso dela, vou selecionar tudo, não preciso dela, vou tirar e depois já consigo. É preciso também ter, depois, este tipo de sensibilidade, não querer pôr tudo, mas sim aquilo que realmente é importante. Ou então pôr tudo e depois, à medida que vou querendo obstáculos, pensar e decidir, ah, realmente, a gente também não vai estar agora aqui a aprender o projeto para fazermos isto só porque temos ali um target que, se calhar, nunca vamos usar. Nós temos aquela mania de, ah, vamos já pôr aqui isto porque, se calhar, nós vamos usar. depois não vou falar uma coisa. Ah, oi, desculpa. Espera aí, eu comecei a calma. Pergunte, espera aí. Ah, pronto, foi daqueles momentos em que… em que a coisa nunca foi. Ah, foi pó, então, certo momento, tal. Ok. Quando nós criemos realmente o projeto, depois é interessante que a nossa referência é explícita ao ponto de dizer que é um portal of the set. Para as pessoas não pensarem que aquilo é, digamos, é tudo. E, normalmente, é o que a gente quer. Espera aí, até lá, não temos. Ok? E, então, ah, e pronto, depois vamos ter, então, um projeto, um dinário e vamos ter as plataformas. Ok. Agora, vou fazer uma pequena demonstração, muito simples, que é só para vos dar, só para vos mostrar. Vou passar por aqui. Vou fechar isto só no computador. Ok. Ok. E temos aqui o template do nosso projeto da Portable Library. Eu agora vou fazer, ok? Criar. Ah, e aqui está. E aqui, então, temos aquele dial que nos permite definir os targets. Então, aqui, olha, igual da framework, o que é que nós temos? Superior a 4, superior a 4.3, superior a 4.5. Preciso de atenção, aqui, não é por acaso que estão aqui estas três opções. Cada uma delas tem uma finalidade, que depois, então, junto com a combinação de outras, pode ser possível ou não. E mais à frente, eu já vou explicar isto. Depois, temos o negociador lá e podemos escolher... Como eu entendo, é porque está a 4 ou maior, e depois temos o 5. Mas pronto, temos a possibilidade de escolher... Ah, sim, 4 e 3, 4 para cima, está bem. Esquece, e depois 5, certo? Esquece, certo? E depois temos aqui o 7, 7.5 e 8. É engraçado, o Paulo Morgado, no outro dia, fez-me uma questão que é pequena, que é o seguinte. Imaginem que vou fazer um projeto Windows Phone 7, Windows Phone 8, certo? E eu estou a fazer uma porta-bombana para este projeto. Só... Não é possível. Bem... É estranho isto. E a única conclusão que eu concluí é que... Se calhar vocês dizem... Que eu sou sempre obrigada a escolher duas targets. E então, eu se calhar... Escolhi assim, para me permitir fazer isso. Não é? Não é? Mas... Estás escolhida para o 7, não é? Pois... Ah... Sim. Ah... Sim. Está acontecendo para sempre. Sim, sim, sim. Bem-vindo. Mas depois já está acontecendo com o Windows Phone... Sim. Eu estou chamando de exceção. Se uma library que esteja feita para o Windows 7.5, não funciona nem 8... Quanto, desculpe? Se fizeres um DLF para um projeto de 7.5. Se tiveres um projeto de 7 e do 8, não consegues ir buscar as coisas de 7.5? Ah... Eu não quero ficar mais a mentir, mas eu tenho dúvidas sobre isso. Quase tudo consegues. Só que no 8 tens mais coisas que não precisas acrescentar. Pois. Ou seja, se quiseres fazer uma portable library... Se quiseres trabalhar com o assim, por exemplo, está na 8 e não está na 7.5. Tens que acrescentar. Estar a pôr isso no portable... É lá de funcionar. Estar a levar mais coisas que não precisas. Ah, já percebi. Não estávamos a dizer que tinhas uma DLL de um projeto de 7.5 e agora queres ficar nesta DLL e adicionar essa referência a um projeto de... Eu estou a perguntar é se realmente, para teres uma DLL, queres partilhar entre os dois, partilharia que precisarias de uma portable library? Ah, pronto. A mim fazia-me sentido fazer uma portable library, porque são de versões diferentes do Windows 4. Mas é um bom teste a fazer. Por acaso não cheguei a fazer. O que tu vais ter é tipo... O 8 faz tudo o que o 7.5 faz. Certo? Sim. A única coisa que tu ias ter era, provavelmente, uma DLL, queres partilhar entre os dois, e a Mundo que era só para as coisas, portanto, 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 não... É fazer esse teste. Não fiz, mas é fazer. Tenho algumas dúvidas. Não vou estar a dizer é assim ou sabe. Tenho algumas dúvidas sobre isso. Porque... Porque os projetos, os binários, são diferentes. Estás a entender? E eu tenho dúvidas que tu consegues adicionar... A diferença entre um projeto de hoje, a diferença entre o 7.5. Sim. 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 Eu tenho dúvidas. Mas é... Uma coisa que as pessoas gostam muito de fazer é pegar, por exemplo, uma DLL, dotnet, 64, seja o que for, e, por exemplo, buscar um projeto de um dos carros e querer adicionar isso. Não é possível. Mas isso é mentira. Acho que é bastante caro. Agora, neste caso, é muito complicado. Porque eu não tenho nenhum jeito. Ok. Pronto. Vamos... Normalmente aquilo que eu seleciono... A mais que eu não preciso de Cyberlight, porque a minha aplicação só vai ter para a Windows Phone e para a Windows Store, eu normalmente, o target que eu faço, mais a menos é este. Podemos pôr tudo. Ok. Vamos criar. Ela não vai criar... Ela não vai conter muita coisa. Vai soltar uma classe. Uma classe normal. Com os usings que nós estamos habituados. Não nos trachem de nada, digamos, este template. Temos aqui a referência, como tínhamos visto. E agora, para podermos alterar, por alguma razão, eu quero alterar os Mostarda, que eu faço... Eu vou às minhas definições do projeto e... Está aqui. Na Library. Está aqui. Podemos, outra vez, alterar os Targets. Está bem? É... 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 Estas aqui. Ao lado, eu vou só fazer aqui um... Um ponto. Eu não me ensinei aonde é que nós podíamos... Poderíamos... Quando estava a falar sobre... Partilhar fecheiros. Eu não me disse onde é que nós poderíamos definir as... As directivas. E é aqui, na pasta de build. Temos o conditional compact sample. Então, depois podemos pôr aqui, tipo... Windows Forms, assim, ou Windows Forms 8. E usamos esta directiva, está bem? Então, agora, a passar aqui... É aqui, na hora. Ah... Ok. Voltando, então... Ah... Já... Já percebemos como é que podemos criar a porta do Live. Ah... Eu já vou fazer... Assim... Eu estou, agora, digamos, a dar bastante teórica sobre este tema. Depois eu vou pegar numa demo. E nós, depois aí, vamos participar, vamos brincar. E vamos passar o resto de uma apresentação para falar sobre isto. Está bem? Ah... Eu não queria estar aqui a estender muito... Ah... Sobre isto, porque... Eu queria tentar mostrar um cenário que vai ser muito mais comum no nosso dia-a-dia. Pronto. Ah... Três coisas que eu quero-vos transmitir. Uma... Ah... É que... Em uma Portable Library, nós não temos nada que esteja funcionado por... Que é quase capitalizador. Porquê? Porque em cada plataforma, vai haver as especificidades. Acho que isto é claro para todos. Mas nós, quando estamos já a tentar fazer código de portal, nós esquecemos disso. No caso disso, com base na minha experiência, foi tentar pôr ali um converter, que eu vos aposentei há bocado nas directivas, numa portable live. Porque ele está dependente de uma... Ah... 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 De uma DLL que está relacionada com... Ah... 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 Então, eu vou mostrar-vos qual é que é... Ah... 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 Depois, outra coisa. Nós desenvolvemos uma aplicação para a sessão, que nós conhecemos no Windows 8, de compilar. Eu neste momento até estou a ter problemas com o build server por causa disto. Porque no Windows Server eu não consigo pôr a fazer o build server. Depois, no entanto, apesar de eu ser obrigatória, eu não preciso de ter, de estar a desenvolver uma porta online para o Windows 8, para suportar. Vou ajudar um caso. Estou a trabalhar para alentar a desenvolver o Windows 8. Em paralelo, vou fazendo um back-end de um projeto que está a ser feito em 4.0, em 1.5.0 E que eu tenho lá uma portable library que suporta todas as historias que eu tinha feito, o Windows Server, o Windows Server, o Windows Server. E eu estou no... Estou em saber se é um operativo da Astrolação. E eu não tenho agora bem a certeza. E eu não estou no Windows 8. Eu consigo criar. E inclusive eu já estou a consumir essa DLL no meu projeto. Depois há outra coisa. Que é aquilo que eu estava a tentar mostrar, mas vou poder-vos adiantar pequenos aqui chegar. Quando temos um projeto de Cyberlight, nós temos que dizer qual é o mínimo do runtime. Está bem? E daí haver aquelas três opções que eu preciso também ter em conta com isso. Outro ponto muito importante, a meu ver, tem a ver com criar código portável e o padrão de desenvolvimento MPVR. Portanto, muitos de vocês de certeza que já ouviram sobre este padrão de desenvolvimento. Eu tenho o meu módulo, tenho a minha Vue e através do meu Vue módulo eu vou fazer a ligação entre as duas. Através de binders, através de comandos. Portanto, basicamente, a ideia é esta. E isto digamos que é o bonitinho e o que é vendido. Portanto, temos a falar portável de class libraries e as Vue módulo. Ou seja, as Vue módulo vão ser específicas da plataforma, vão estar nos dois projetos específicos. O meu Vue módulo e o meu módulo vai estar no projeto portável que é que eu uso aos dois projetos. Isto é muito bonito. À primeira vista, em termos práticos, pode haver necessidade de termos Vue módulo só ao nível do meu projeto específico. E o que nós podemos ter em conta é que tudo aquilo que eu vou conseguir maximizar em uma Portable Ireland, ao nível de Vue módulo, de módulo, vai tudo estar lá. Está bem? No outro dia, estava com o Paulo Bruno, que é uma das pessoas que já vocês conhecem. Ele estávamos a discutir em BBM, a criar uma solução Portable, e ele veio com uma solução relacionada com o Mepho, que ele conseguia ter as Vue módulos na Portable Library, mas depois com o Mepho, para conseguir exportar para o projeto que estávamos a trabalhar. Eu tinha que estender a minha main view model da Portable Library para o meu projeto, para conseguir depois definir o export do Mepho e aí, digamos, poder usar isto. E é um caso em que eu não consegui pôr tudo na Portable Library e tive que, no meu projeto específico, criar uma extinção. A ideia é a hierarquia de classes e extinção. Às vezes, também fica um carro aqui e sempre, ok, então na Portable Library eu vou pôr a minha base do módulo e depois nos projetos concretos eu vou estender. Depois começo a ver, a certa altura, às vezes começo a ver se eu já não estou a complicar, se já não estou a criar aqui uma hierarquia muito grande. É preciso que nós também temos noção disso e temos aquele pensamento de, se isto sempre para simplificar na minha vida, no momento que eu começar a complicar, já estou a fazer alguma coisa errada. E isso aconteceu comigo quando eu comecei a querer implementar isso. Eu vou-vos dar um exemplo. Não foi propriamente o módulo, mas foi o Navigation Service. Eu, a certa altura, não consigo partilhá-los. O Navigation Service vai ser aquilo que vai-me permitir navegar entre páginas. Vai ser a classe que vai, eu digo assim, olha, navega para a página X e toma lá este parâmetro. Ou então, olha, eu posso navegar para trás ou navega-me para trás. E vai, digamos, encapsular a frame que faz, digamos, todo o processo de navegação. O que é que acontece? Há uma diferença entre as duas formas de navegação nos dois projetos. Uma navega para o tipo da página e recebe objetos. A outra navega de acordo com a string da página do nome. Por exemplo, minha página.zaman e leva como parâmetros strings. Depois de conseguir, através do query string, retirar todos os parâmetros. Temos aqui duas diferenças. Eu queria, digamos, pôr isto tudo dentro de uma portabelária. E eu quase quedava. Quase. Só que depois havia eventos que eram muito específicos da plataforma. E então eu já estava a desistir porque eu queria ter lá aqueles eventos. E na realidade, depois, agora ao longo do tempo assim, eu estava a condenar a pôr aquilo numa portabelária porque eu queria pôr uma coisa na minha classe que eu nunca vou usar e que eu nunca estou a usar. E depois, como havia, como eu queria distinguir, eu estava a criar um base, um navigation base na minha portabelária. E depois ainda ia criar, eu estava a criar uma interface, estava a criar um base na portabelária e que implementava essa interface, que depois ainda implementava as classes nas plataformas. Porque eu sei que, bem, a certa altura eu pensei, bem, já estou aqui a fazer uma grande salganial e vou mais a parar porque isto não vai lá lá ganhar. Mas na realidade, eu estava. Por isso é que eu digo, preciso ter muito cuidado com a criação depois de hierarquia das classes para que conseguimos ter e maximizar o código portabel. É muito importante poder nos ajudar um conjunto de classes que vão nos permitir implementar o NVVA. No sentido de que temos os Observable Collections, que são muito usadas. Temos o Notification Property Change e Collection Change. Bem, temos uma série de classes que são importantes. Atenção, que consoante a combinação que se possa fazer, podemos não ter acesso a alguma destas classes. Está bem? Pronto. Isto aqui é, digamos, a ideia e a teoria sobre isto. E agora, aquilo que eu quero fazer é, eu vou pagar, vou fazer uma demonstração em que... Acho que não está o tempo, se me serem para andar aqui a brincar. Pronto. Vamos criar o cenário de... Isto foi uma demo que eu fiz agora na segunda-feira, aqui na Microsoft. Isto já está disponível nos exemplos do MSDN relacionados com a alimentação. Tem lá tudo. Podem aceder ao código, tem lá a explicação e assim. Pronto. Vamos imaginar, isto é a minha aplicação, o correto que eu vou fazer. Isto é a minha aplicação, então eu vou ver esta aplicação. A aplicação do meu catálogo do Netflix, vamos supor que é real. Isto é a minha aplicação. E eu, implementei o MDBM e agora eu quero fazer esta aplicação para o Windows Phone também. Mas eu já fiz o código. E eu não quero cometer o mesmo erro que eu cometi duas ou três vezes, que foi. Qual foi que parece? Qual foi lá? Já está. E tenho um pull-on. Uma plataforma diferente, mas tenho um pull-on. Deixa eu ver o resultado. Já estou a consumir o serviço ao dado. E aqui não tenho mais do que uma grid view que tem nos item sources uma lista de dois grupos, e depois cada grupo tem um conjunto de ítems. Está bem? E depois tem um pull-on associados a cada grupo. Como tu usas o iPad que tem pela célula, eu depois faço a filtrar. Se és do grupo. Se és um ítem do grupo X, toma lá este. Se és do grupo Y, toma lá este. Mas normalmente o que é feito é com um tipo de objeto e não com o grupo. Mas pronto. São soluções para cada um. Pronto. Então... Já falámos aqui das coisas bonitas. Parece ser as portable libraries. Estas estão sem aulas abertas. Se eu quero... Deixem-me só... Antes de começar a falar... É... O que eu tenho aqui... Basicamente eu tenho... Tenho uma view model. Tenho um view model... Eu estou a usar MVVM Lite. Mas pensem assim... Estou a usar um toolkit que me ajuda a implementar MVVM. E eu podia ser MVVM Lite ou podia ser o meu toolkit. É muito simples aquilo que eu estou a usar. Então... Ao nível de serviços. Vou ter... Um iService Manager. Ou seja... Que vai-me definir qual é a interface que eu vou implementar para me definir... Para ir buscar os dados. Ou seja... Eu vou ter uma interface que vai fazer o load de... New... Movies... Ou... Movies... Que estão no top. E depois vou ter a implementação... Dessa... Dessa interface. E através do... 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 Eu vou ter um... No telan.... Através... De tão verde... De tempo... Eu tenho um view model. Depois... Este view model... O teller... Através... Devemos ter efeito... Ibt... Depois, como é que na ViewModel eu vou objetar isto? É através do construtor, está bem? Só para termos uma ideia. Ao nível de modelo de dados também tenho alguns objetos que basicamente é, eu vou buscar a informação servidor e depois converto para, digamos, o MyTitle. Existe o title do catálogo de Netflix e eu converto depois para o MyTitle, porquê? Porque eu tenho aqui um serviço fake, ou seja, se eu quiser agora... Eu posso fazer isto só me deixando bastante? Só para a gente não perder o foco da apresentação. Quer dizer, se calhar pode não ocorrer tão bem que eu estou aqui a sugerir. Em princípio, agora o que eu havia de aparecer eram os meus dados fake. Apareceram, vou lá. Neste momento tenho dados fake. Aqui, ao mesmo lugar, eu tenho MyTitles, da outra vez que eu vos apresendei também tinha, mas eram objetos convertidos relativamente ao serviço. Pronto. Já dá para ficar com uma ideia azul igual sobre isto. Agora, se eu quero pegar nisto, se eu quero criar um projeto de portable, para partilhar com um Windows Phone, o que é que eu tenho de fazer? Então, a cada que a gente disse foi, havia um módulo e o módulo, ia para a portable library e no projeto específico ia ficar tudo o que era o nível da Vue. Certo? Então, segundo, o que a gente pode fazer é criar uma portable library. Então, o que a gente pode fazer é criar um módulo e o que a gente pode fazer é criar um módulo e o que a gente pode fazer. Eu vou criar uma portable library onde eu vou incluir tudo aquilo que eu puder. Acho que é correto? De que forma é que eu posso ter esta visão, esta ideia de que posso incluir tudo aquilo que eu puder. Tudo o que eu puder. A ideia é mesmo isso. Quando nós... Ah, sim, sim. Eu vou pôr outro nome. Estava a esquecer. Vou tirar nada do Superlight? Não. Não. Eu aqui havia de fazer uma alteração, mas não vou fazer. E vocês... É para passarmos o que eu passei. Vocês depois vão perceber. Quando eu tento partilhar... Vou criar também um projeto já do Endo de Fones. Para... Quando nós estamos a tentar partilhar para ali, nós devemos ter sempre em conta que... Eu vou tentar maximizar a partilha de informação, mas nunca esquecendo que nem tudo pode ir para a porta do nosso celular. Nós não podemos chegar ali agora. Eu passo aqui e vais lá para dentro. Espera aí. Espera aí. Aqui. Lembram-se daquele promenário que... Em que o autor do NVDM lá usava o mesmo nome dos projetos. Pronto. Isso é importante. Eu agora vou... Vou pôr... Normalmente o que eu faço é isto. Podemos pôr... Vamos ver. Pronto. É o nome do projeto. Vou pôr assim. Mas depois... Ao nível... Do... Do namespace eu vou pôr Netflix. Play intact. Que é para... A termos... Os nomes iguais... Repara... Aquilo que... Há quase falei no ano do VML app. Depois vai também nos acontecer aqui. Então... Porquê? Porque eu pôs... Vocês vão ver mais à frente que eu vou conseguir partilhar... Apesar de ser específico de plataforma... Como eu vou dar sempre nomes iguais em todo o lado... Depois vou conseguir aqui partilhar... Código. Que não pode ser pórtalo... Mas pode ser partilhado. E... E pá... Fantástico. E... Ok... E agora... Vou só aqui... Vou pegar aqui... É preciso abrir isto... Aí... Depois temos a fixar... Porque faz assim... Tipo... Magia... Muito bom... Pronto... Depois é preciso ir aqui... Clicar qual é o Startup... Objeto de sinal... Isto... Realmente é por todas as coisas... Ok... Com isto... O que eu fiz... Ele altera depois em T... Vou deixar o que é assim... Pronto... Neste momento tenho aqui... Então... O meu projeto ainda só em 18... Que eu quero criar... Com base de perfis... Não ainda bem... Pronto... Então... Então... Vamos fazer aquilo... Que supostamente... Nós fazemos sempre... Ok... Então... Temos aqui uma pasta de modelo... Até vamos fazer isto... Já ali está... Então... E agora... Os remodels... Que é para não haver... O que já é confiável... Depois... Eu agora aqui... Eu quero mudar... O namespace disto... Porque eu não quero... Que nenhum destes objetos... Tenha o namespace... De onde veio... Ou seja... Vai ser tudo... Vai estar tudo dentro do módulo... Está bem? Acho que... Vocês entretanto... Já devem ter dado conta... Que... Vou ter aqui... Algumas... Terminando... Aqui é o que é este caso... Tenho erros. Porquê? É lá. Tenho outro erro. E tenho outro erro. Pá, não estou a gostar. Então, afinal, o modelo podia estar dentro do portable live ou não funciona. E com razão. Porquê? Primeiro porque o namespace do bitknap image não estava dentro de uma portable live. Porque é estar no namespace que não é portable. Não gosto, mas eu preciso ter esta propriedade. Até o seu lugar do space stream, em vez de ser um bitknap, ser uma stream, ou seja, ser um R de algo bem mais. Convenço-lhes? Será que vai funcionar? O que vocês acham? Acham que eu consigo fazer um binding? É um objeto? E ele vai ao URL da string e ele vai funcionar? Sim, consegue. Ok. Aqui está outra coisa que é específica, que não está a permitir criar anotações. Então, eu vou fazer assim. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Isto que eu tinha ali, está relacionado com a implementação de anotações. Eu preciso ter em todas as minhas classes, que é para o momento, com a propriedade, que seja alterado. Depois, vai notificar a interface e a feitologia fica tudo atualizada na interface. Ok. Então, esse é o horário. Venho aqui e diz assim. Pô, então, lá, então... E, por momento, estamos lá, então... O que é que eu vou dar aqui para aquilo que eu tenho há bocado? É que eu conseguia ter aqui um... Uma definição que me permitia que eu usasse isto em vez disto que eu agora vou ter que... Hum... Eu não gosto. Mas, ok. Então, a gente, vamos colocar isto. Se eu não estou enganada, eu acho que há uma combinação em que eu consigo usar... Usar aquilo que eu tenho aqui. Pau, podes-me ajudar aqui. O que eu tenho aqui para conseguir... Caller... MemberName... É isso. Aqui eu não tenho de especificar o nome e ele consegue usar o nome da propriedade. Obrigada. É uma coisa que eu não sei o que é. Ok. Desde que estás usado... O Visual Studio 2012, consegues usar isso em qualquer objeto. Sim. Mas, na Portable Libre, de acordo com a modinação que eu estou a fazer, eu não consigo. Porque ele não reconhece. E eu acho que o problema aqui tem a ver com o afirmador de 4.0 que eu disse. Não sei se queria um lugar não é militar. Ok. Vamos ter... Aqui... Um problema. Eu vou aqui abrir a minha solução no final, só para qualificar, porque é que eu estou... Se não, porque é que eu não gosto de ficar aproveitando para as coisas. Pronto. Eu tenho aqui algumas especificidades, esta do próprio T-Change é só um pormenor que é contra o nada. Não é crítico. Então, aqui é mais importante do que eu vos mostrar, é mesmo a do bitmap image. Eu não tenho isso no meu class layer, mas eu posso remover e passar a ser uma string. E depois, quando eu faço um binding ao source no image, eu não tenho problema. Só tem que estar o URL correto. Por exemplo, no meu serviço feito, eu tenho que o URL é uma determinada string específica do Windows 8, e eu depois tenho que definir a específica do Windows 8. E tem que saber distinguir isso. Ah, já sei. Como eu tenho... Eu já sei o porquê... Eu depois contorei isto de outra forma, que foi... Eu removi, digamos, que toda a implementação do i-Notification, que eu tinha aqui do i-Notification.com, O que é que eu usei? O que é que eu usei? Eu tento usar o teu kit do... do MbVM Lite Portable. Depois... moque do i-Notification.com... O que é que eu acontece? Eu tenho aqui... O que é isso? Eu tenho aqui... Ah, ok. O Doppler... Me sarà o teu lugar pode avisar. Ah, ok. O que é que eu não consigo fazer perceber esse acess When you are adding on the論.com, É... Vamos nisto agora, aqui para o meu teto. O toolkit do MVM Live, que existe um FORP, que é beta ainda, e o que nós podemos usar. E como eu devo usar esse toolkit, eu tenho a implementação do... Eu tenho a implementação de identificar PROPERTY CHANGE, que é o observable object, e que eu posso dizer que o meu objecto de modo vai herdar desse objecto. E depois eu, em vez de chamar o meu ONPROPERTY CHANGE, eu vou chamar o ARRASE PROPERTY CHANGE. O que acontece? Eu, na demo que estou a usar, eu preciso, em certo momento, se realizar. E esse objecto que estava com as diretivas de data-contract, não era ser realizável e isto era algo ali com o assunto. Então eu tive que passar para motivar PROPERTY CHANGE. Pronto, a ideia... A ideia é mesmo... Ahhhh... E agora? Temos outra vez na TRAVAS, desta coisa de propósito. O que é que acontece? Ele está a dizer que não consegue adicionar isto porque isto é só suportado para determinado target. tem que perceber com os target o que é que acontece? vou fechar e eu aqui no meu target eu disse que queria tudo acima do 7 até se eu pusere isto não fará mais sentido pá eu resolvo uma aplicação 7 é sempre possível então vamos mudar isto saberam porque é que eu o deixei? é que se eu removesse logo não iam ia ser mais difícil para vocês saberem porque é que eu estava a fazer já aquela forma ok então supostamente eu agora tenho deixa eu vamos para o pilar eu agora tenho já o meu modelo de funer ok eu tenho aqui já não se importou deixa eu ver os targets que eu pus aqui ah está eu pus reparem-te o target que eu tenho do outro projeto é do 4 é do 4.0 para cima e depois aqui ah mas eu estou muito eu estou a jogar vou tirar aquilo que eu queria era resolver esta dependência que me está aqui digamos que a prejudicar o que eu consegui pelo jeito de resolver ok nem interessa agora eu vou tirar isto que é para expor o pilar aqui em seguida em frente senão nunca mais tensão agora aqui pronto pronto eu quero dizer ainda que Estão a ver, este tipo de dificuldades podem surgir quando não. Pronto, aqui já é outro problema, passamos o modelo, o modelo já aqui está e agora nós queremos continuar o processo e o processo vai ser, ok, eu tenho aqui ajudas que eu estou a utilizar e não é mais do que eu converter, pronto, o que acontece, eu passei o modo para o projeto mas ainda não fiz aqui um lado de referência daquilo, então ele não consegue compilar e estava a matar problemas e passava a ter outra coisa e não vai ter tirado aqui, agora se nós viermos aqui supostamente, isto devia compilar direitinho, ah não, porque eu, isto. Ok, eu depois tenho que definir os namespaces, que de novos e por aí fora, mas não vou estar a perder tempo com isso porque, porque eu vou colocar nesta pasta que eu acho que pode ser a porta-la e vou demandá-la aqui para dentro também e depois vou chegar a aqui e vou dizer, olha, tu também vai desaparecer, está bem? Depois, ah, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no meu ViewModel, que eu também acho que tem que vir para aqui, ah, e, e, e agora não vai desaparecer, aquela pasta de ViewModel não vai desaparecer, porquê? Primeiro porque no meu ViewModel ViewModel, o ViewModel é onde eu faço o registro de todas as minhas dependências e dos meus ViewModels. Se eu tiver a implementação das minhas dependências definidas dentro do próprio projeto da plataforma, eu não posso ter isso dentro do meu Porta-Volário, certo? Faz sentido. Então, para isso, eu vou, eu vou aqui, remover o ViewModel o meu ViewModel do meu projeto do Porta-Volário, porque não faz sentido lá o ter, e, aqui, do meu ViewModel, eu vou remover o meu ViewModel, porquê? Porque ele tem que vir para dentro da Porta-Volário para o Celar, certo? Faz sentido. Ok, depois há outra questão, que é, então, se o meu ViewModel, pronto, eu agora, para, se portar, não andar só aqui a resolver dependências, no meu ViewModel eu vou estar dependente da interface do Service Manager, mas, certo? Ok, então, que não seja por isso que nós vamos passar, digamos, eu criei um, 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 eu criei um service, a parte do Service, e depois, não é difícil fazer esta passagem, está bem? Eu é que não sei, digamos, tudo de cor, e, muitas vezes, escapou-me o almoço de todos. Pronto, eu agora não vou querer, nem o que foi, nem o Service Manager, ou seja, eu só quero interface. Então, eu fico, com o meu ViewModel, definindo, é lá, ainda tenho aqui outro problema, eu esqueci, estava a usar CAST, e o WAIT, e o A5, e agora? Assim, e ele está me a dizer para jogar. Grande problema. O que vocês acham? É, não é? Para mim foi, inicialmente. porque eu não sabia como é que havia de contornar isto. Depois de algumas pesquisas, encontrei, deixe-me ver aqui, no VET, no VET, eu encontrei um projeto que faz milagres, que é este. O que é que este projeto te faz? Basicamente, ele permite meter, o conceito do A5 e o WAIT, no projeto de .NET 4.0, sobre a live, e o Inverse Forks. Bem, mas isto é VET. Bem, mas isto é VET. Calma. Calma. Pronto. Já? Já resolvemos? Dois problemas. Temos o MVVM Lite Portable, ainda é VET. E temos a... E temos este projeto... O que é que não deu problema? E agora? Eu aqui, o que é que eu estou aqui a fazer? É, lanço. Epá, dá-me uns novos, dá-me uns tovos. E agora espera lá. Vou ficar aqui à espera que os meus pedidos venham. Um vez demorar, um demora 3 segundos, outro demora 2, um vez demorar 5 segundos, eu vou demorar 3. Epá, e agora? Como é que eu faço isto? Eu venho... Não venho... E preciso disto. Bem... O que é que é o problema? O que é o problema? Já tenho que ver... A minha calma... Porque com a ajuda do Pão Morgado, eu consegui... Resolver o meu problema. E agora... E daqui fora. Deixa eu ver... Ele está aqui. Ele está aqui, é a escapar... Mas é o rechar para... Ah, porque é o rechar para... Se repararem, isto compila e funciona, é o rechar para... Diz um bocado... Um problema... É isto. Se repararem, é o rechar para... Se repararem... É o rechar para a ajuda. Mas é o rechar para a ajuda. Se repararem... O rechar para a ajuda. Não está aqui. 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 É possível... E eu tenho isto aqui... Agora, assim, vai ficar muito a escapar... E eu posso-vos mostrar, eu tenho aqui, através desta classe, eu consigo chamar o Einaldo e ele faz-me as chamadas. Ou seja, eu já passei aqui por duas dificuldades que foram os meus maiores obstáculos de quando eu comecei a trabalhar com isto, que eu tinha a ideia de que as minhas modas, o meu novo model, vai tudo perante uma porta do library, e depois, cada projeto vai consumir. E, na primeira tentativa sobre isto, em que eu recuei, fiquei completamente desalegada com isto, os meus maiores problemas foram, eu não tenho o TULTIC de AMBDA, a VVM Light, a porta, ok, eu vou refazê-lo, e fio, criando. Mas depois, faltava-me esta possibilidade, esta possibilidade de pesá-lo o Eiffel assim. Para mim, foi um grande obstáculo, e fez-me andar para trás. E devia ter era preparado para pensar um bocadinho, espera lá. E isto, de certeza, foi permitir dar, ou deve haver alguma solução, ou já alguém pensou nisto também, e ter explorado um mercado. E agora, a fazer o estudo, mais que foram para esta apresentação, eu realmente consegui concretizar, e ter conhecimento dos erros que eu tinha que cometer. Ok. Depois, por exemplo, depois, ao nível dos convertos que eu vos tinha falado há bocado, tenho aqui o exemplo, do Windows 8. E na primeira tentativa que eu tentei usar isto, a minha ideia era passar para dentro do portal class live. Eu não posso, porque eu estou dependente deste name space. Estão a ver? Aqui, chama-se desta forma, o Windows 4 tem outro nome. Estou a ideia, e isto depende do UI, daí não poder utilizar. Bem, para ajudar, e para não estar aqui só atendendo-se com problemas de resolução de name space, o que é que acontece? De facto, no que eu fiz, eu consegui pôr tudo o que estava no meu modo dentro da porta boleira. Eu resolvi todos os problemas, eu consegui contornar isso. Depois, eu consegui pôr a interface do meu service manager dentro. O meu service manager, pode-lhes chamar, por exemplo, um data service, que vai buscar, vai ser a que vai me ajudar a ir buscar a fazer os clientes ao servidor. Está baixo? Acho que aqui há pessoas que usam nomes diferentes. Eu quero fazer isto. Pronto. Eu consegui fazer isto. Eu consegui criar um fake service manager, que estava dependente também do bitmap, mas eu consegui. Porquê? Porque eu criei um fake image URL, e eu depois, o que é que acontece? No meu modo locator, eu vou dizer isto. Eu vou dizer, por exemplo, se tem aqui, sem verdade, podia estar no Windows 5. Mas é que, pronto, se fosse só mesmo, podia, até, era mais correto estar o Windows Phone. Porque tem o Windows Phone 8, eu acho que mantemos esta diretiva. O que é que eu faço? Eu, quando quero usar o fake, eu uso isto. Eu uso isto, e depois, se estou em Windows Phone, ou se estou em Windows 8, eu uso o caminho. Estão a ver que o caminho também é diferente. Há aqui outra tendência também da plataforma. E a forma que eu, a solução mais limpa que eu consegui arranjar, foi desta forma. Pronto, deixem-me de fazer aqui, mas depois, registro, registro a música e vai ver que é natural. O que é que acontece? Ok, eu consegui pôr o livro modo. Um, dois, deixam-se, trinta, mas vai ser uma ajuda para eu fazer tradução. Um, dois, dois, três, pessoas, se eu estiver a transferir a minha adaptação, e eu estou preparado para isso, para eu poder injetar, de forma eu, na minha bio-módulo, conseguir buscar, através de uma chave, um determinado de resource. E depois tenho a navigation service, e o navigation service, e já lá vamos. Mais, depois, consegui trazer para aqui o boom screen modelo que está a no stabbed nós grandes. O name, o number Berry, deaf, de definitions, simplesmente, é uma classe que eu tenho para tirar art code Então, eu não quero pegar isso, porque são para a gente nesta classe, neste valor, nesta classe, a mesma coisa, eu não quero isso, então é evidente que isso é a minha intenção. Ok, depois, tenho que ter um ponto que ainda ninguém perguntou nisso, mas também já lá vou. Então, a implementação do meu serviço, o meu Service Manager, está na plataforma específica, ou seja, o meu pedido, a minha inquérito, a execução e assim, está no meu serviço específico. E, porquê? Então, era o pedido que eu vou fazer numa aplicação de Windows Phone, senão numa coisa com Windows 8, então eu também quero na porta global. Também não queria. Só que o que acontece, os binários de DoData ainda não estão disponíveis para a porta da classe library, então eu não consigo criar um projeto e adicionar a referência do serviço DoData, e ele, porque ele faz a importação de informação e teve-se disponível. Então, deu-me um minuto. É? Cinco minutos. O nosso coleiro aqui da apresentação anterior, o Alves, ele esteve a brincar com isso e teve uma experiência interessante, porque ele andou lá ainda até, mas não, eu vou conseguir. E, para já, não, não conseguimos. Agora, retiramos a WCF. Não consegui. É? Ficou a funcionar. Ficou? Conseguiste ainda. É, tu tens de compartilhar aí. Onde eu tive o drama de ser teimoso e tentar, com o serviço do WCF, por isso funcionar desta forma. Ou seja, eu tenho um serviço do WCF e espero que esse serviço seja portable. E, segundo, é que é um quadrozinho que eu vou mostrar e, à bocado, eu não consegui. É o mesmo que esse porta da WCF, então, supostamente, eu consigo fazer um porta da WCF. O que é que acontece? Um problema que é que eu preciso de utilizar... Preciso não, eu quero utilizar um assim que o away. E estou com um obstáculo relativamente a isso. E a solução que eu vejo para isso é usar uma extensão. Ainda estou a tentar perceber como é que eu vou continuar o problema, mas estou na esperança de ver. Ainda não sei muito bem o que é que estou a pisar, mas se eu não vou conseguir. Eu hei de chegar a uma confusão, só tenho a que pensar bem as coisas. Por exemplo, ao nível do... Aqui do Odata também estou a usar uma extensão para poder fazer isto. Que está... Está aqui, está bem? Que eu uso o from assim, está bem? E é muito... Ficou-me usar o código muito mais limpinho. E basicamente, depois, ao nível do WCF, estou convencida que vai ser a mesma coisa. Ok, vou só... Vou só... Ah, deixem-me só falar aqui. Tenho duas coisas para falar. Uma é... Eu estou a partilhar muito código. Pronto. Eu depois, quando comecei a fazer o projeto do Windows Phone, depois de fazer aquela migração do que eu tinha do Windows 8, para dentro da porta do que estava acelerado. Depois fui para o Windows Phone, e então aquilo que eu fiz... Ah, e já tinha a juntação do Windows 8 também, já estava a funcionar. Aquilo que eu fiz foi, no Windows Phone 8, eu tinha... Eu precisava também do ViewModel Locator, e aquilo que eu fiz foi limpicar o projeto do Windows 8. Porquê? Porque eu li nomes iguais, eu tinha tudo igual. Então, só depois, com directivas, é que eu estou a definir aquilo que não é igual e aquilo que é igual. Está bem? E ao nível depois... Estão a ver aqui as convertas? Estão a ver aqui o que vai diferir entre eles? Estão a ver? Estão a ver aqui, aqui está muito mal em termos de directivas do Conselho de Leuropódio, mas em outros casos pode ser um bocadinho complicado. Está bem? Ahm... Depois... Prontos. Eu aqui consegui... Ah, tenho uma coisa engraçada. É que eu tenho um... Eu tenho um dicionário de resources do Windows Phone, que onde eu tenho data de tempo para os novos e para o top. E eu fiz a experiência... Mas não se façam isto. O que foi? Partilhar este fechero entre os dois projetos. Mas não se façam isto. Porquê? Porque, supostamente, pode... Há namespaces que diferem de... Entre um Windows Phone 7 e Windows Phone 8. Uma delas é o Pivot, que tem namespaces diferentes. E se vocês estão a partilhar, podem estar... De um lado vão pôr o nome, depois vão pôr o outro. Ou seja, é faz, desfaz. Faz, desfaz. E não conseguem perceber o que é que está ali a passar. Está bem? Eu não aconselho. Apesar de ser muito tido e ansioso... E eu adorava, porque às vezes eu olho... Estou a fazer aqui copy-paste por este tempo, a dizer deste desame... E até mesmo a minha interface que eu tenho neste Windows Phone 7 e Windows Phone 8 é igual. É copy-paste. Final. Não. Não. Mas não faço. Aqui também até o que... Aqui... O que eu tenho... Deixa eu ver... Aqui... O que eu fiz foi... Ah! Estão a ver? Eu... Eu... Eu vim pôr aqui... Num... 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 Numa pasta parvelhada. Foi aquela experiência... Vamos lá ver como é que isso fica. Está bem? Ok? Depois... Outra pedra no sapato... Só mesmo para acabar a demonstração... Foi... Navigation Service. Que é aquilo que eu já vos falei há bocado. Como é que eu consegui contornar isto? Para quem esteve atento... Em dezembro... Uma sessão que houve sobre o Windows Phone 8, com o GenStar, com dois NPPs... Eu não acordo não... Eles falaram um bocadinho sobre isto. E então... Foi a partir de lá que eu consegui encontrar uma celulação... Opá! Eu acho que é brilhante... Porque é que a gente está muito triste... Para... A... A... A navegação... Da... Aqui... Isto porquê? Porque se as minhas biomodels... São livres de uma Portable Library... E se eu... Injeto... Navigation Service... Lá de Navigation Service... Tem que estar dentro da minha Portable Library... Mas depois eu tenho que encontrar... Uma classe... Que seja... Que me faça sentido... E seja comum... A implementação... No que é possível... Então basicamente... O que eles fizeram foi... Fazer isto... Eu tenho... O método CanGo... Que vai me dizer... Se eu posso ou não... Navegar... Para trás... E o... O GoBack... Que é o... Que vai me permitir... Depois fazer a navegação... E depois temos... A navegação... E eu fiquei chocada... Porque... O meu brasileiro... Está a ver... Olha... Não gosto... Não tenho nada... Não quero... Mas depois de analisar... E de andar a perceber... A ideia deles... Cheguei à conclusão... Que realmente... Eles tinham razão... E isto também... Pela implementação... Que eu depois... Estava a fazer o meu projeto... O que eu estava a fazer o seguinte... Eu tinha lá... O Navigation Service... E... Quando eu navegava... Na minha via móvel... Eu tinha acesso a uma pasta... Que era um page mapper... Onde eu lá dentro... Que era específico... Para cada plataforma... Onde eu lá dentro... Definei... Segundo o meu número... Qual era a página... Para eu navegar... Bem... Há um perfil... Porquê? Porque... Eu tinha uma... Tinha uma pasta... Para navegar... E tinha outra... Para me definir... Qual era... A forma... Como eu navegava... Mas depois... Ainda tinha um enumerado... Para definir isso... Ou seja... Tinha dois sítios... Que eu precisava estar sempre... A fazer... Então... Qual é a solução deles? A solução deles... É simples... É... Através do tipo de... Da... Da... Ainda antes... Tinha de outra coisa... É que... Eu... Eu... Nunca podia esquecer... Que... Que essa informação... Está documentada... Dentro da biomodulada... Ou seja... O IPs de mapa... O inumerado... O inumerado... Ia estar sempre... De uma porta do live... Porque dentro da porta do live... Tem que ter acesso... A espadas... Então a solução deles é... Dentro da biomodulada... Dentro da porta do live... Tem acesso... A todas as biomodulas... Então... Eu vou dizer... Para... Vou abrir aqui... Um dos dois... Um dos dois... Navigation Service... E então... Para... O Windows Phone... O que é que eu defino? Eu digo... Que... O meu title... ViewModel... Vai navegar... Para a minha... View... Title Space... Exame... E... E... Depois... Os meus detalhes... Vou navegar... Para... A correspondência... E como é que depois... Vai ser... Ao nível... Do Windows 8... É... Eu defino... Qual a outra... ViewModel... Para cada ViewModel... Para entender... Aqui a diferença... Acho que... Depois de ver isto... E ter de conseguir perceber... Qual era a raima... Que ideia dele... Gostei... E consegui... Eu fiquei convencível... Digamos assim... Mas ainda há outro ponto... Que é... Ok... É tudo muito bonito... E eu agora... Aqui na minha ViewModel... Hum... 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 Quero lá... Já me estou esquecendo... ViewModel... 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 Aqui na minha ViewModel... Quando eu quero navegar... Quando eu quero navegar... Eu vou enviar um objeto... Que é o My Title... É aquele... Objeto que eu selecionei... Que eu quero ver os detalhes... Sem problema... Então... Eu não... Ou então... Eu consigo enviar um objeto... Mas eu não... Em meus fóruns... Não consigo... Eu só consigo mandar uma stream... E então... A solução deles... Que eu... Gostei... Mas... Mesmo assim... É despedível... Num... E já... Um... Despedido aqui... Vou deixar de cima... Vou deixar de baixo... Vou deixar de baixo... Vou lá... Está a ver... Estão todos os projetos... Ok... Então... A solução deles... É... Quando ele faz... O Navigate... Ele vai... Aquele dicionário... De acordo com aquele... Do modo... Ele vai buscar... Qual é que é... O objeto... Para onde ele vai navegar... E... Ao nível do Windows 8... Ele pode simplesmente... Enviar um objeto... Não há problemas... E... Ao nível do... Do Windows Phone... O que é que vai acontecer... Ele vai pegar o parâmetro... Ele vai serializar o parâmetro... E... Depois de serializar... O parâmetro... Ele vai criar... Esta... QueryString... Que... Depois... Basicamente... O que ele vai fazer... Ah... Eu estou a buscar... O nome da página... Que é... Depois vai fazer... Digamos... Criar o... Com o nome da página... Aquilo que eu tenho definido... Aqui... Estão a ver... Mais... Aquilo que vai ser definido aqui... Pá... E... Está... Acho que a solução... Está muito fixe... Ah... Só tenho a ver... Uma coisa... Se eu tiver um objeto... Muito grande... Que o resultado... A civilização... Diz-se... Que a gente... Seja muito grande... O que vai acontecer? É a minha dúvida... Mas... No entanto... Se eu precisar... De algum momento... Desse evento... É porque... Eu tenho que ter... A minha dúvida... Um projeto específico... E eu aí... Eu consigo ter acesso... Ao meu objeto... Navigation Service... Que é conhecido... Não é? Que ele é online... Navigation Service... Mas dentro do começo... Na realidade... Ele é um defino... E... Eu consigo aceder aí... E consigo implementar... Eu acho que com isto... Ah... Eu consegui concretizar... Os maiores problemas... Que eu encontrei... Quando tentei... Trabalhar com... Ah... Quando tentei... Criar... Ah... Código... Partilhado... Mas no entanto... Ah... Apesar de eu estar... Neste momento... Estou contente... Com os resultados... Que eu obedi... Mas no entanto... É preciso ter em conta... Que... Eu não posso... Chegar... A uma porta do meu ar... Mas que está lá... Tudo aquilo que eu quero... Partilhar... Porque isso não é verdade... E... Não podemos nos esquecer... De outra coisa... Que é... Ah... Ah... A user experience... De cada uma... É diferente... O Cristóvão Morgal... Fale muitas vezes com ele... E ele dizia... Que é... Ah... Isso é tudo muito giro... Mas depois... Eu fiquei assim... Olhando para ele... É uma questão pertinente... E eu ainda... Quer dizer... Digamos... Fazer um teste sobre isso... Mas aqui... Eu acho que... Nós temos que pensar assim... Se eu observo... Um código... Sejas partilhado... Então... Eu tenho que... Tentar... Encontrar... A harmonia dos dois... Eu não posso... Se eu posso... Se eu não quero usar o fermento à loba, então, isso eu não tenho nenhum, se calhar é um aquilo que se importa aí. Estão a entender? É preciso ter bastante noção disso e ter, digamos, os perversos na Terra, o que estamos a fazer no sentido de nós não podemos querer pôr lá tudo. Ok. Passando outra vez aqui, também queria-vos sugerir outra coisa que... Pronto. Eu tive algumas... Aceito tu, até mesmo alguma sugestão, caso esteja a ser disparada. O que é que eu tenho que teres de meter aqui? Aqui o que eu quero é... Isto é a minha aplicação, é a best, tem, digamos, os projetos... Alguns projetos para cada plataforma. Os nomes têm que ser igual, o namespace tem sempre igual. Depois, este... Eu vou usar aqui outra coisa. Estes três projetos vão referenciar o meu Toolkit, que é Portable, e vão referenciar a classe que é Portable, onde eu tenho o meu Model e o Model para estes projetos. O que é este meu Toolkit? Existe um conjunto de classes que eu vou poder... O Navigation Services, o iNavigation Services, o iLocalization String Services, são interfaces que eu vou poder partilhar com outro projeto. Então, se eu pensar logo a cabeça em pôr aquilo num outro espaço, no outro projeto, eu depois, quando eu estiver neste projeto, eu não tenho que lá estar a fazer aquele Toolkit. Já está definido, é só adicionar as referências. Então, quem tem depois este projeto, vai utilizar o seu Portable com os seus Models. E depois, temos um conjunto de bibliotecas externas. Mas, atenção, as Portables só recebemos lá por Portable. Está bem? Ok? Depois, para... Estou mesmo a terminar. Bibliotecas importantes. Temos o... As duas primeiras foram aquelas que eu precisei de utilizar para ter um símbolo Away. E depois, o do MDN Live. Depois temos uma biblioteca. Eu não... Confesso. Eu não... Só tenho um exemplo com isto. Não utilizei-se. Mas, segundo o que eles diziam nesta biblioteca, é que eu consegui fazer código portável para... Depois, para projetos com Mono, para Android e iOS. Se quiserem procurarem por isto, tiverem interesse, tiverem acesso ao Mono ou para a Blinky. Parece-me ser bastante interessante. E há um exemplinho disso. Porque eu depois vou... Eu tenho um conjunto de exemplos que encontrei, que eu andei a brincar. Eu vou disponibilizar esta lista toda. Todos os links que eu vi, vídeos, tudo. Vou disponibilizar tudo. Depois, temos mais dois projetos. Este é bastante conhecido. Este também é, mas eu não tenho, digamos, experiência com este. Mas, uma vez que eles já são portables, eu quis-me alertar para isto. Ok. De determinada vez, mesmo que o Bruno já me está ali puxar as orelhas. Vamos saber só aquilo que nós compõemos. O primeiro é separar a interface da lógica da aplicação, usando o padrão MVVM. Depois, a abstraction pattern é a nossa chave. Abstrair aquilo que é específico. Um dos exemplos que vocês podem depois consultar é que a forma como eu guardo a informação do Windows 8 e do Windows 4, por exemplo, é diferente. Então, se eu abstrair isso numa interface que eu depois implemento nos projetos específicos, depois a injetar eu consigo contornar isso. Estão a entender? A abstração é sempre o ponto. Depois, outro caso é, nós temos, como o Windows Phone 8 e o Windows 8 certinham algumas funcionalidades do Windows Runtime, existem classes que se eu consigo fazer um link-ex, e eu não tenho que fazer uma linha de código, nem usar, não tenho que fazer mais código, nem usar diretivas para fazer extensão. Um dos exemplos que eu vou depois expor, está lá um exemplo sobre isso, muito, muito bom. Depois, claro, criámos um código pórtalo, e se precisarmos de destino, é mais qualquer coisa que é uma profissional, acho que sempre está a plataforma, então temos o que fazer. E quando queremos partilhar código, o desenho da arquitetura deve ter isso em conta. São estas as minhas conclusões, e agora eu gostava de saber se vocês têm alguma questão sobre isto. Eu acredito que vocês, depois do trabalho, caso vocês nunca venham com dúvidas sobre isto, e, pá, nunca consegui fazer isto, não está a dar, pá, calmo, vamos analisar. Será que não dá mesmo? Será que estamos a fazer bem? Será que estamos a abstrair bem? Será que estamos a implementar bem? Preciso pôr isto às vezes em calça, em formar, e assim. Alguma questão? Já estás a usar, senhora, alguma coisa que tenhas publicado? Não estou a usar isto numa aplicação que eu tenho a publicar, mas estou a usar isto num projeto onde eu estou a trabalhar neste momento nas obras. Estou a sugerir isto, estou a mostrar isto... Dizem-te que estás a trabalhar em equipa, porque qual a... É assim, eu estou a trabalhar com outra pessoa, e então, digamos que eu não tenho uma equipa muito grande. No entanto, ao nível do BQ, que eu já tenho uma... O todo o meu... Digamos que o core da API que pode ser parqueado, já está como porta boleira, porque nós temos a aplicação de Silverlight que não é feita internamente por nós, e então a ideia que sugerimos, o Cristiano, como ele disse, é útil, era... Quem vai fazer isso ou reformular isso, depois usar este código, que não está outra vez a definir turismo. Mas, pronto. Dizem-te que há aqui bibliotecas que ainda são beta, e é preciso também ter uma pequena emoção nisso. Mas eu estou convencida de que, enquanto eu faço o desenvolvimento, elas vão estabilizar, e depois... Eu estou a falar com o cliente, então, eu estou a falar com a responsabilidade, essas coisas, essas coisas... Algumas iam se caminhar... Certo. Sem dúvida. Mas assim, só para tu ver, eu consegui crescer estas construções na quinta-feira, às tantas da manhã, digamos assim, e eu ontem consegui chegar ao trabalho, e numa manhã, fazer reflexão de estudo, e ter o projeto a campear o código que realmente conseguiu. Tudo aquilo que... Vocês podem... Eu vou... Eu vou... Esta demo que eu vos mostrei... Eu vou... Vou pôr isto online. Inclusive, eu vou deixar que os dá mais funcionalidades para mostrar, inclusive vai ser... Vai nos ajudar, pois, para... Pá... 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 E assim... E... E vão ver que... O que é que eu estou a partilhar, e o que é que eu não estou... E vai ajudar... Até pode ser que as coisas que eu estou a partilhar... O que eu não estou a partilhar é que se vai aparecer, e não me bem, e... E por enquanto... Mas eu consegui... Por acaso... Interessante... Um pouco tempo... Da forma como eu comecei a conseguir... Como eu estava a fazer agora, em que eu fui passando as coisas, e fui apagando... E assim... Passo a resolver... Só estava agora mesmo que o problema do... A oito assim... Mas... É um problema na realidade... Porque também estou a conseguir pôr... Estou a tentar pôr... Estou a tentar pôr... Um... Estou a tentar pôr... 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 Mas... Estou a tentar pôr... Estou a tentar pôr... Esquerda. Não... 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 Porque não tens... No Windows 8... E no Windows 8... Apesar do design dos fichos ser muito semelhante, a extensão é diferente. E depois, por exemplo, ao nível do Windows 8, quando aquilo é compilado, tu vais criar os PRIs que depois vão ser feito logo dessa formação, para depois teres os reforços na aplicação. E no Windows Phone, isso já é diferente. Estás entendendo? Se tivermos uma coisa que cria os dados dele... Ah, o fake, sim. Sim, 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 sim. Na demo, depois, apesar que deu a ti, quando eu estava a tentar, num fundo, por isso, para não estar a criar mais tendências, tenho que estar a corrigir. Neste exemplo, eu tenho um fake service manager na porta do Live. Para mim, faz todo o sentido. Estás entendendo? Porque é fake. Eu não preciso de grande coisa. Mas, pois, olha logo das ressources. A única forma que tu vejo de... Mas eu acho que não é nem para isso. Era tu criar uma ideia brilhante para, num projeto, conseguires ter todos os ressources, e depois tens um mecanismo de fazer um logo das ressources correto para cada plataforma. Mas eu acho que faz a mensagem da forma. Faz um teoria. E depois há outra coisa. Tinhas que gerir. Então, de onde? Tinhas que gerir se o pesador, em que línguas estava. E, pá, e... Eu acho que irias complicar. Eu já vi várias pessoas... Já vi várias perguntas dessas no fórum do Andressar. E aquilo que eu digo é, pá, não vão por aí. Não compliquem. As coisas já estão feitas... Tens os ressources, crias, e depois crias os outros. Então, eu tenho que... Desculpa a mim. Há alguma solução para quando tu tens o... Imagina que tens um controle teu, e tu vais vender a um cliente, e que precisa de globalização. Mas tu só suportas para duas línguas. O cliente precisa de uma terceira língua. Tu aí só tens aqui a criar o mecanismo necessário para que ele diga... Olha, quando tu precisares de buscar ressources desta língua, usas isto. Que ele sabe buscar essas ressources. Até o Erico tem um bom exemplo. O Erico é uma boa referência para isso. Ok. As referências... Vou desplanizar isto. Eu tenho imensas coisas que eu vi. Isto foi aquilo que eu li e que eu vi. E achei bastante interessante. Ok. Nossos patrocinadores, Microsoft. Teleriko, Nokia, Canal site. Muito bom. O PNDP.net. O Survive. E então, depois, as nossas reuniões. As próximas reuniões. Faltam aqui as outras que o colega disse. As próximas duas. E os meus contatos. O Twitter, para mim, é o local onde eu vou, digamos, fazer todo o spam. Ninguém pode apontar o vídeo. Já faz-me ter chato a taxa pela na cidade. É o único sítio que eu vou estudar o poder de colocar as coisas. Qualquer questão que tenham, ou assim, estejam a votar. Obrigada. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.